Mais TV Oferecimento Poel Construções Elétricas Porque com eletricidade não se brinca Aline Maiara Maquiadora Deixando você ainda mais bela Pro Vídeo Produções Valorizando a sua imagem Brum Design Sua empresa em evidência TK Filmagens e fotografias aéreas Neide Eugênia Suas unhas em boas mãos Paulo Liz e Fotografias Os momentos mais importantes de sua vida Eternizados É isso aí galera do Canal Mais TV Pela primeira vez Aqui em Urinho São Paulo Para acompanhar uma festa maravilhosa Você que está aí me assistindo vai ver E a atração principal ainda nem subiu no palco Vintage Que vai botar pra quebrar hoje Você que está aí ligadinho com a gente mais uma vez Com o Canal Mais TV Vai curtir demais essa balada E gente Aqui a balada não é pros fracos não É 10 horas de balada É isso mesmo Amanhã Às 10 da manhã A gente vai estar aqui ainda firme e forte E pra você aí que não aguenta Pegada e tal Solução pra ressaca Não tem desculpa Vamos coxar o pau Vamos beber A festa está só começando E você que está aí me assistindo Vamos curtir com a gente Vamos embora Galera E essa balada aqui O que não está faltando é o que? Além de música boa Bebida à vontade Mulher bonita Olha que gata Como que é o seu nome? Marcela Marcela E essa outra gata? Isadora Menina Conta pra mim aí O que vocês estão achando dessa balada Primeira vez aqui E ouro Vocês são de onde? Pra começar De onde vocês são? Aqui de ourinhos O que você está achando da balada aí gata? Sempre muito legal A gente vem sempre mesmo E dizem aí Que vai até às 10 da manhã Opa Vamos até às 10 hoje Trouxe até óculos O que eu vou falar Olha o rosto dessas meninas Sua mulher bonita Que que é isso Brasil? Como que é seu nome gata? Liandra Como que é seu nome? Fernanda Ô Fernandinha Tô íntima Ô Fernandinha O que que você tá tomando aí? Bom Acho que vocês viram aí Que a outra ó Né? Fazer o que né? E Andra Tá sabendo da atração principal de hoje aí? Sim O Vindagina É muito esperado por todos aqui Já foi em algum show dele? Já Já sim É demais Sério Aprovado? Muito aprovado Isso Será que vai rolar aí Um cafezinho amanhã Às 10 da manhã? 20 e 10 da manhã Vai ser pouco Às 11 né? Galera Eu tô aqui também com o Marcelo Não é só mulher não Tem homem também E ele tava me contando aqui Que a atração principal de hoje Pra ele não é novidade não É a sétima vez É isso? É a sétima vez de Vintage Culture E a segunda de Viva Lafette Vim ano passado Tocou Jesus Luz Foi demais E hoje tá lindo Ourinhos Representa Viu? Você é de onde? Sou de Londrina Londrina representando aqui Valeu Saí de Londrina Poxa Valeu E ano que vem Tamo junto de novo Um abraço aí pro Léo Organização Os meninos Mandaram muito bem Apesar da chuva A festa tá linda Mulher bonita Homem bonito Balada boa Música boa Encontrei aqui a Dani Linda Maravilhosa Como todas as outras aí E quero saber dela Dani O que você tá achando aí? É tão legal Dani, Dani O que você tá achando Na balada de hoje? Conta pra gente Sobre a atração principal da noite Primeira vez que você vem acompanhar Conta um pouquinho pra gente É a primeira vez que eu venho Eu sou de Bauru Tô adorando Muita gente bacana A festa tá legal Tô gostando bastante Que ótimo Eu insisto em não vir de salto Daí eu sopro Olha o tamanho da mulher Gente Tem que dar um pulinho Vamos curtir até amanhã Então Com certeza Como é teu nome? Rebeca Catiouro meu nome Catiouro Tá chovendo Tá chovendo Hoje, mas amanhã vai estar um solzinho de boa Amanhã vai estar um sol lindo e maravilhoso Galera Encontrei uma moça famosa aqui Vocês não estão entendendo Uma youtuber Como que é teu nome, linda? Larissa Larissa é de onde? Santa Cruz Santa Cruz Orinhos Primeira vez Não Já veio outras vezes Já Minha família é daqui E nessa festa? Primeira vez? Segunda vez Me conte aí sobre o seu canal no YouTube Passa pra galera Quem quiser acessar em casa Galera Acessa aí Canal da Larissinha Ah, tá muito boa essa festa Podem vir Nossa, demais Como que é teu nome? Letícia Letícia Tisqueira também, Letícia Santa Cruz do Rio Pardo Santa Cruz do Rio Pardo Espera aí Vem aqui Chega aqui, moço Como que é teu nome? Verônica É de onde, Verônica? Santa Cruz do Rio Pardo Amar Oi Moleque, linda aqui do Rio Pardo Viva Tá curtindo a festa, linda? Muito Gente, Siqueira Campos Também presente aqui em Orinhos hoje Estou aqui com o Matheus Saiu do serviço e veio pra cá ou não? Não, não, negativo Uma parada mó elegante Muito show Excepcional O negócio é muito bom E, enfim Só povo bonito Povo elegante Vai na tampinha Filma o povo aí Com o meu tempo Eu falo comigo Com o meu tempo Com o meu tempo Com o meu tempo Eu falo comigo Eu canto Eu bato É isso aí galera Estamos chegando a fim de mais uma matéria Espero que vocês tenham curtido Como sempre antes de rar Quero agradecer a Lili Maiara Maquiadora Que está sempre com a gente aí Dá um like aí embaixo, curte Compartilha com os amigos Espero que vocês tenham gostado Eu curti demais E bora galera Porque eu vou descansar Porque meus companheiros já me largaram aí Vambora Vambora Mais TV Os momentos mais importantes de sua vida Eternizados